Música na praça para homenagear o primeiro romancista brasileiro, nascido em Cabo Frio no século XIX. Teixeira e Souza tem o seu trabalho reconhecido nacionalmente e na cidade natal tem uma programação dedicada especialmente a ele. Ele viveu em um século entre a liberação da escravatura, o tráfico do negro escravo e o escravo, quer dizer, e surge no meio, nesse seio de convulsões sociais e de autoritarismo, surge, aliás, não só um, dois, tanto Teixeira e Souza primeiro como Machado de Assis depois, então é grandioso isso para a cidade. Atividades que chegam ao público de várias formas, seja pela leitura ou a música, por exemplo, que é incentivada desde cedo nas escolas. Desde a creche dos pequeninos de dois anos até o pré de cinco anos, estimular bastante a leitura, a importância, né, porque aí através da leitura eles conhecem as letras, né, as figuras, né, as cores, então lá a gente estimula muito as crianças. E de formas variadas mantém viva a história de um filho ilustre de Cabo Frio. Hoje saber que o Brasil se rende ao romance do Teixeira e de Souza, hoje nós estamos vendo aí que o romance brasileiro é o gênero mais requisitado e mais importante hoje a nível nacional. E com isso se destaca Teixeira e de Souza, o nosso cabofriense do século XIX, que foi o primeiro romancista brasileiro. Então está de parabéns Cabo Frio, está de parabéns o povo de Cabo Frio, parabéns a Teixeira e Souza.